Eu podia ter acabado com a CEMPEI na pandemia rapidamente, mas hoje é uma emenda do Honestíssimo Omar Aziz e do Renan Calheiro, meu irmão do Honestíssimo Renan Calheiro, cujo relator era um especialista em medicina intergaláctica, que é o Randolfi Palafino Rodríguez. A primeira vez, Deus permitindo que prefeitos governadores culpasse vacina em qualquer lugar do mundo.